Olá pessoal, bem-vindos aí de volta. Então, dando início aqui no nosso próximo módulo, nós vamos falar de legislação. Nós vamos tratar aqui a legislação que fala da NR33, né? Nós vamos entrar mais a fundo nesse aspecto, né? Que é entender o que realmente a legislação quer nos dizer, quais são as definições ali e regras, né? Agora que a NR33 nos coloca. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos tratar aqui. Objetivos e definições, nós já falamos do objetivo, falamos da definição, né? Da norma no módulo anterior. Responsabilidade, sistema de gestão, né? Então, gestão de SST em espaço confinado, emergência, salvamento e disposições gerais. Bom, um ponto que é crucial aqui para que nós possamos avançar é compreender que, cada vez mais, a legislação, ela tem nos dado diretrizes para que nós tenhamos sistemas de gestão. E não simplesmente uma norma com regras e pronto. Não é isso. Você precisa realmente fazer o gerenciamento da NR35 aí dentro da sua empresa, aí na sua unidade. Talvez você, que é um supervisor, não seja necessariamente o responsável por isso. Mas alguém precisa gerenciar isso aí. E você precisa conhecer essa pessoa. Então, o que seria esse gerenciamento que nós tratamos aqui dentro da NR33? Nada mais é do que você ter, por exemplo, catalogado todos os espaços confinados que você tem na unidade. É você conhecer todos os riscos desse espaço confinado, mesmo antes de você precisar ir lá no local. Você ter um livro book, um prontuário, assim como nós temos lá da NR10, um prontuário da NR33. Então, a NR33, ela precisa ter um gestor. Essa aqui é a grande sacada. Para que ele possa gerenciar os riscos, para que ele possa ter conhecimento de quem são as pessoas autorizadas dentro da tua unidade para acessar esse espaço confinado, entende? Então, o sistema de gestão é crucial para um bom atendimento da norma NR33. Aí fala dos objetivos e definições. Os objetivos, eles são claros, que é minimizar as probabilidades de ocorrência. Estabelecer requisitos mínimos para identificação de espaço confinado, reconhecimento dos riscos. Ter realmente um controle eficiente, um monitoramento. Então, um outro exemplo do sistema de gestão. Não deixar o teu equipamento em monitoramento com a calibragem vencida. Não deixar essa calibração vencer. Não existe uma norma que fala exatamente qual é a data que você deve calibrar o teu equipamento. Mas nós conseguimos achar essa data pela sua realidade. Se você usa o equipamento em ambientes que, comumente, ele altera esse valor, altera no sentido de estar acima do limite de tolerância. Então, você tem lá, por exemplo, 50 ppm para determinado produto. E ele aí, que seria o limite de tolerância, ele ultrapassa esses 50 com frequência. A probabilidade do seu equipamento descalibrar é maior. Então, você precisaria ter um procedimento dentro do seu sistema de gestão de fazer calibrações com maiores frequências. Talvez você precise ter não um equipamento, mas dois equipamentos, pelo menos, ou três. Até conheço empresas que têm 10, 15 equipamentos. Claro que isso de acordo com a sua necessidade. E um outro ponto que eu gosto de deixar muito claro aqui, e você precisa muito saber disso, você que é o supervisor, é que você, antes de ir para a área para usar o equipamento, você deve fazer a aferição desse equipamento. Essa é uma regra importante e que, no dia a dia, eu não vejo sendo aplicada nas empresas. Mas o monitoramento, ele precisa ser precedido de uma verificação do seu equipamento que está funcionando da forma adequada. Então, nós temos a calibragem desse equipamento, que deve ser feito externa em um órgão que seja autorizado, inclusive pelo Inmetro. e você tem que fazer uma aferição dentro da sua empresa, para você, então, levar o equipamento para a área. Esses são caminhos importantes e que eles não devem ser bypassados para uma atividade no espaço confinado. Então, esse é o objetivo. E aí ele fala sobre o espaço confinado, aquela definição que nós já vimos. Então, eu vou avançar aqui. Fala da responsabilidade. Então, qual é a sua responsabilidade como empregado e qual que é a responsabilidade da companhia como empregador. Então, cabe ao empregador. Então, nós não precisamos passar por todos aqui. Se você quiser olhar um a um, eu recomendo que você pause esse vídeo e leia os itens. Eu vou tratar alguns aqui, por se tratar de um treinamento de reciclagem. Então, eu vou tratar esse que nós deixamos destacado aqui em negrito. Identificação do espaço confinado. Identificar os riscos específicos a cada espaço confinado. Essa é uma responsabilidade do empregador. Veja, a identificação do risco no espaço confinado, ela não deve ser feita simplesmente no momento em que você vai fazer o acesso. Não. Ela deve acontecer antes. Ela tem que ser prevencionista. Entende? Então, se você já tem o espaço confinado na sua empresa, você precisa monitorar. Não monitorar agora no sentido do equipamento, mas você conhecer os riscos que ele pode oferecer para os seus trabalhadores. É disso que está sendo tratado aí. Então, essa é uma responsabilidade da companhia, de cuidar disso e saber quais são os riscos específicos de cada espaço confinado dentro da empresa. Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão da permissão de trabalho. Então, você não pode fazer um acesso no espaço confinado sem a permissão de trabalho. Não, não, mas é que era urgente. Eu entendo, mas não pode. Se é urgente, e você sabe que pode ocorrer situações onde isso vai ser urgente, deixa as coisas realmente já mais preparadas. O equipamento já próximo ali do kit para fazer a ferição, a permissão de trabalho no jeito. Mas, infelizmente, a norma não nos dá em nenhum momento uma autorização para fazer acesso a espaços confinados de maneira emergenciais, burlando ou... Acho que burlando não é a palavra, mas vai passando procedimentos. Isso não existe. Então, nós temos que seguir, sim, a regra ali no detalhe. Bom, aí nós vamos falar aqui sobre a responsabilidade do empregador ainda. Então, interromper o trabalho em caso de suspeição, essa palavra é estranha, mas ela está correta, de condição dos riscos graves e eminentes, procedendo ao imediato abandono do local. Então, todas as vezes que algo fugir do controle, o monitoramento vem sendo feito, e de repente ele percebe que o oxigênio foi falho, no sentido de estar abaixo de 19,5. Você tem que liberar rapidamente, interromper o trabalho naquele local e que as pessoas possam sair. Então, esse é um outro exemplo que é uma responsabilidade do empregador. E aí nós vemos para a responsabilidade dos trabalhadores, a nossa responsabilidade como colaboradores, funcionários da companhia. Então, cabe aos trabalhadores colaborar com a empresa no cumprimento da NR. Você precisa ser um parceiro da sua empresa no sistema de gestão da NR33 e em todas as outras NRs também. Contribuir. Utilizar os seus EPIs de maneira correta. Comunicar o vigia e o supervisor de entrada em situações de risco. Então, aqui são responsabilidades do trabalhador. Então, novamente, eu reforço. Pausa o vídeo. Dá uma conferida aí. Tem aí, tem aqui. Se você tem dúvida com relação a isso, que é bem tranquilo de compreender. Tá bom? Então, esses seriam alguns pontos aqui importantes. Aí, gestão de SST nos trabalhos de espaço confinado. A gestão de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implementada e avaliada. Incluindo medidas técnicas, medidas administrativas e medidas pessoais e a capacitação para trabalho em espaço confinado. A capacitação, parte dela é o treinamento que nós estamos fazendo aqui. Você precisa implementar aí. A empresa precisa ter medidas técnicas. Ela precisa ter medidas que são administrativas, como os treinamentos, como o preenchimento das permissões de trabalho. Mas ela também tem os procedimentos técnicos, que seriam, por exemplo, a inertização. E aí, a gente vai falar mais disso aqui na sequência. O que são as medidas técnicas? Antecipar e reconhecer os riscos do espaço confinado. Ok? Veja como isso aparece várias vezes. Proceder a avaliação e controle dos riscos atmosféricos, visando os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. E de acidentes. Prever a implantação e travas de bloqueio, alívio, lacra e etiquetagem. Talvez você, supervisor, não tenha um conhecimento profundo de como fazer o bloqueio daquele equipamento. E normal, não tem problema nenhum, está tudo bem. Eu já passei por isso muitas vezes. Eu vou fazer uma liberação num cliente e eu chego nesse cliente muitas vezes e eu falo mas eu vou precisar aqui de alguém da manutenção. Eu vou precisar aqui de alguém da engenharia. Para que a gente tenha realmente clareza qual é a válvula que a gente tem que fechar. O ideal, o mundo ideal, é que o seu procedimento fale isso. Mas se ele não fala, você vai precisar envolver essas pessoas. Perfeito? Então é isso. Manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização no espaço confinado. Então, essa é uma outra informação importante. Toda a realização. Eu vejo em muitos lugares, infelizmente, situações onde o aparelho não permanece dentro do espaço confinado. É feita a liberação, o supervisor passa, faz a liberação inicial, o vigia fica ali, mas o aparelho é levado para um outro espaço confinado para fazer uma segunda liberação. Mas não faz sentido. Porque a legislação fala que o monitoramento tem que ser contínuo. Contínuo é contínuo. Eu não posso fazer um monitoramento pontual e depois levar o aparelho para uma outra área. Então, isso evidencia, muitas vezes, a necessidade de termos mais de um aparelho. A legislação fala ainda sobre as medidas técnicas, o monitorar continuamente. Acabei de falar sobre isso, né? Então, já me adiantei aqui. Monitorar em tempo contínuo. Testar os equipamentos antes de cada utilização. Falamos sobre isso. Seria uma aferição. Avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado. Ou seja, como você vê aqui na foto. Você não vai adentrar o espaço confinado para fazer o monitoramento. Nós temos a legislação aqui falando da medida administrativa. Manter o cadastro de todos os espaços confinados. Sistema de gestão. Falei sobre isso aqui para vocês. Entregar para um dos trabalhadores a autorização e ao vigia a PET. Por isso que a maioria das empresas usam em três vias. E está correto. Você precisa de pelo menos três vias. Ah, mas eu quero ter cinco vias porque eu quero entregar um para cada trabalhador. Perfeito. Mas três é o mínimo e você precisa. E se eu fosse você, eu também anotava essa informação aí. Medidas administrativas. Asegurar que o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com o acompanhamento. A autorização de supervisão capacitada. A PET é valida somente para uma entrada. Essa é uma pergunta muito comum. Ei, eu posso usar a mesma permissão dois dias? Não. Você precisa fazer uma nova. Posso usar a mesma permissão depois do almoço? Eu entrei, a permissão de entrada. O pessoal saiu para almoçar e vai voltar. Sim. Não veja um problema nesse caso. Porque estamos tratando aí somente daquela entrada. Entenda que uma entrada não significa entrar uma vez. Quando sair, teve que fazer outra. Percebe que não faz sentido, se não todas as vezes que o colaborador precisar, por exemplo, ir ao toalete, ele vai precisar fazer outra liberação. Não é isso. É uma entrada no sentido daquele trabalho, daquela atividade. Agora, o dia, ah, mas então eu posso usar no outro dia, porque eu estou ainda fazendo o mesmo trabalho? Não faz tanto sentido. Aí não. E muitas vezes troca, inclusive, a equipe. E se você for usar a mesma liberação, essa liberação, papel, física, precisa ter espaço para que você possa colocar a informação dos outros monitoramentos. Então, o monitoramento é inicial e ele é contínuo. E quando você sai do espaço confinado e vai adentrar novamente com a sua equipe, você, supervisor, precisa refazer essa avaliação novamente. Você precisa monitorar novamente e aí sim anotar. Todas as vezes que você faz o monitoramento inicial, você precisa anotar isso na permissão de trabalho. Para que fique evidenciado os valores encontrados no momento da sua liberação. E essa, inclusive, é uma segurança para você. Então, não deixe de fazer isso. Esse assunto é muito sério. Muito sério. Não vacile com isso. Garanta que você só liberou o espaço confinado depois que o monitoramento inicial foi realizado. E, meu, a gente já avançou muito se você fez isso, porque realmente a gente sabe que está seguro para as pessoas entrarem ali. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Ainda sobre as medidas administrativas, né? Os procedimentos para trabalho em espaços confinados devem ser avaliados no mínimo uma vez por ano. Então, ele está falando aqui, novamente, do sistema de gestão. Se você tem um procedimento para espaço confinado, se você não tem, você precisa ter. E nós podemos, inclusive, te ajudar com isso. Mas você precisa ter. E esse procedimento, ele deve ser revisado anualmente. Medidas pessoais. Todo trabalhador designado para trabalhos em espaço confinado deve submeter-se a exames médicos. Isso é uma regra da NR7. Todo trabalhador de espaço confinado precisa passar por exames complementares e, no seu ASO, a testação ocupacional deve estar indicando a sua aptidão para aquele trabalho. Ainda sobre medidas pessoais, é vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada. Não existe a possibilidade de se entrar no espaço confinado sozinho. Você precisa, pelo menos, de duas pessoas. Supervisor para liberar e você precisa de um vigia para monitorar. Pode, sim, o supervisor fazer a liberação e ele, depois de ter feito o monitoramento inicial, passar isso para o vigia e o vigia fazer o monitoramento contínuo e ele fazer o acesso. Eu já falei isso no modo anterior, mas eu quero reforçar isso aqui, porque é uma dúvida muito recorrente. Tá bom? Medidas pessoais. O vigia deve desempenhar as seguintes funções. Então, aqui define toda a responsabilidade do vigia. Novamente, eu não vou passar isso aqui no detalhe, porque a gente tem realmente aqui um tempo curto para passar por tudo. Então, eu vou passar no ponto que são específicos e importantíssimo para você que é um supervisor. Então, aqui eu quero tratar, em caso de existência de uma atmosfera IPVS, já falei sobre isso, o espaço confinado somente pode ser adentrado com a utilização de uma máscara autônoma. O que ele está falando? Quando a atmosfera IPVS é existente, você percebeu ela, imediatamente perigoso à vida e à saúde, você só pode adentrar esse espaço confinado fazendo o uso de um respirador autônomo ou de um ar mandado. Muitas empresas definem como o respirador autônomo, que seria o cilindro, apenas para resgates. E para trabalho, deveria ser utilizado sempre o equipamento de ar mandado, que ele vai retirar o ar do ambiente, passar por filtros e colocar esse ar ali à disposição do colaborador, que geralmente faz o uso dele por máscaras. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. A atmosfera IPVS, imediatamente perigoso para a vida e para a saúde, você não deve fazer o acesso de forma alguma, a não ser com um ar mandado ou um respirador autônomo. Aí, nós falamos aqui da capacitação para trabalhos em espaço confinado. É vedada e designada para trabalhadores em espaço confinado sem a prévia capacitação do trabalhador. É vedada e a designação para trabalhos em espaço confinado sem a prévia capacitação do trabalhador. Do que ele está falando aqui? Se você não tem treinamento, seu treinamento venceu, você não pode entrar no espaço confinado. Os trabalhadores autorizados e vigias devem receber capacitação periódica a cada 12 meses. Então, estamos aqui para fazer essa reciclagem. Porque a reciclagem é uma necessidade para todos que fazem a atividade em espaço confinado. Seja você, supervisor, seja você, no caso, o vigia. Então, a cada 12 meses você precisa fazer uma reciclagem. Precisamos bater um papo sobre isso. Capacitação para trabalho em espaço confinado. Então, aqui ele vai percorrer todo o conteúdo programático. Nós já vimos isso no início, mas aqui fica detalhado o conteúdo programático para você que é um supervisor. Então, o conteúdo programático para supervisores de entrada. Nós vamos passar por todos esses itens, mas como eu já disse, tenho repetido várias vezes, de uma maneira mais sucinta e mais objetiva. Emergência e salvamento. Então, o empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados para o espaço confinado, incluindo. Aí, esse aqui é importante. Esse é o mínimo que você tem que incluir para garantir, ter um sistema de emergência e salvamento eficiente, eficaz, que realmente garanta que nós vamos conseguir tirar o colaborador de dentro do espaço confinado em situações mais críticas, em situações de emergência. É importantíssimo que façam simulados e que esses simulados sejam registrados e documentados para que tenha evidência, além do treinamento, tenha evidências dos simulados. Nós vamos fazer algo parecido aí, quando nós nos encontrarmos, eu ou um outro instrutor aqui da EHS, consultoria, para que seja cada vez mais claro essa atividade de resgate para você. Que, como supervisor, com certeza estará envolvido. Mas, quem está sempre ali na boca de visita é o vigia. Então, o vigia é uma pessoa que não pode deixar de compreender o sistema de resgate. Disposições gerais. Então, a gente fala que o empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades. Do que ele está falando? Ele está falando aqui daquela autorização que agora passa a estar dentro da NR1. Isso é um ponto importante para você que está fazendo uma revisão. Que é o direito de recusa. O direito de recusa foi tirado de dentro da NR10, por exemplo, e foi colocado na NR1. Simplesmente com o intuito de deixar mais simples. Então, a NR1 hoje é uma referência para a questão do treinamento. Inclusive, o treinamento é EAD. Ela é o que nos autoriza a dar esse tipo de treinamento à distância. Onde ela deixa muito claro que treinamentos como o espaço confinado, você não pode ficar sem a parte prática. Então, esse treinamento é um treinamento semi-presencial. É importantíssimo e indispensável a parte prática desse treinamento. Então, é isso. E é evitada a entrada e a realização de qualquer trabalho no espaço confinado sem a permissão de trabalho. Da mesma maneira que você não pode entrar sozinho, jamais você pode autorizar alguém a entrar no espaço confinado sem a permissão de trabalho. E é isso. E aí, aqui a gente começa falando do reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Eu vou dar uma pausa no vídeo para você tomar uma água, para você dar uma relaxada. E a gente volta para conversar sobre atmosfera de risco. Tá bom? Até lá. Um abraço. Espero que vocês estejam compreendendo isso. E sempre que for necessário, pausa o vídeo, volta o vídeo, assista novamente, anota, faça a pergunta aqui para nós. Se você tiver dúvida, não fique com a dúvida. A dúvida é algo perigoso e que pode gerar um risco grave aí se não for esclarecida. Tá bom? Então, você tem total liberdade de contato com a EGS Consultoria para fazer perguntas para que a gente possa crescer e aprender junto. Tá bom? Eu te vejo no próximo módulo. Valeu!